Eu vou te fazer uma proposta, quero ver se tu aceita Eu vou te fazer uma proposta, quero ver se tu aceita Tu brinca com meu peru, eu brinco com a tua buceta Tu brinca com meu peru, eu brinco com a tua buceta Eu vou te fazer uma proposta, quero ver se tu aceita Eu vou te fazer uma proposta, quero ver se tu aceita Tu brinca com meu peru, eu brinco com a tua buceta Tu brinca com meu peru, eu brinco com a tua buceta Tu brinca com meu peru, eu brinco com a tua buceta Eu vou te fazer uma proposta, quero ver se tu aceita Tu brinca com meu peru, eu brinco com a tua buceta Eu vou te fazer uma proposta, quero ver se tu aceita Tu brinca com meu peru, eu brinco com a tua buceta Tu brinca com meu peru, eu brinco com a tua buceta Eu vou te fazer uma proposta, quero ver se tu aceita Tu brinca com meu peru, eu brinco com a tua buceta Eu vou te fazer uma proposta, quero ver se tu aceita Tu brinca com meu peru, eu brinco com a tua buceta